Olá, Chaps! Deixa eu adivinhar, você vai cantar teco-teco? Não. O que você faz da vida, Everton? Trabalho muito. No que você trabalha? Sou assessorista. Assessorista? Isso. Opa, sobe e desce? É. Você mais sobe ou mais desce? Prefiro subir mais, é melhor. O que você preparou pra gente? Naquela mesa, pode ser? Pode ser, sim. Naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Independente da avaliação, essa música é maravilhosa A letra é espetacular Muito bonita mesmo Supla! Já tem porque eu não escutava essa música Muito boa Foi a primeira vez que ele escutou essa música A música é boa Agora não sei se eu tô me empolgando É, mas tu canta mais uma aí Eu só errei quando juntei minha alma tua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinha em seu amor Ah, não É, mas tem um jeito meio louco de cantar E essa bandana de cigano com chapéu? Como é que é esse estilo aí? Gosto de andar assim Por essa personalidade que você trouxe Com essa humildade que você chegou Mas meio introspectivo Você tem o meu sim Ô Everton, vou falar uma coisa pra você Algumas pessoas vêm aqui, não são todas Que emocionam de fato Como você veio aqui e emocionou e muito Essa sua felicidade que empolgou todo mundo Não necessariamente lhe dá um crachá de cantor Que o programa é pra quem canta E você não está no nível das pessoas Que foram pra São Paulo que cantam Talvez essas pessoas jamais cheguem a ter a tua felicidade A tua simplicidade e até seu carisma Mas elas cantam E por isso foram pra lá Eu vou te dar um não Mas eu quero que você saiba Que você tem meu respeito Cara Eu já vi muita gente cantar esse programa Bem, bem, mal Mais ou menos Você, pra mim, cantou Por todo o povo A gente aqui Não tem a voz perfeita Não é o mais bonito Mas carrega toda a vida numa garganta Você me lembrou Cartola Nélsica Vaquinho Zeca Pagodinho Você é um ídolo Meu nome é Everton 22 anos Sou daqui de Porto Alegre mesmo Quando eu era pequeno Tinha alguns parentes Minha avó era viva ainda Algum se viu ali em casa E eram aquelas músicas A GP, Cartola, Roberto Ribeiro Bete Carvalho, Elisete Comecei a cantar, eu acho que ali Porque criança fazia cor Ou batia no prato Acompanhava o ritmo e tal Com 13 Foi a primeira vez que eu cantei num bar Um bar parecido com esse até E nós aqui sempre preservamos mais a velha guarda Porque esse é o nosso objetivo E a música que toca aqui É uma choradeira Porque a essência aqui A prioridade é o samba E o samba é muito melancólico O samba está morrendo Tem uma música que diz que o samba agoniza Mas não morre Mas do jeito que vai Se eu viver Eu acho que mais de 60 anos Eu acho que não vou ver samba O Everton é um amigo de presente Que eu ganhei Porque ele é uma pessoa Tremendamente emotiva Uma pessoa leal Uma pessoa sincera Um guri que tem estrela E apesar da pouca idade Ele parece ser bem mais idôneo O rapaz é educado Humilde Simples Corre atrás do sonho dele Meu pai abandonou A mim, meus irmãos Minha mãe Eu tinha uns 4, 5 anos Então não sei o que que é O que que é a presença de pai E tal Aí perdi um irmão Logo após ter perdido um irmão Conheci o Código Nosso Pouco tempo depois O Everton Aqui É como uma estrela É como uma estrela Quer dizer, então Quando ele chega Ele ilumina todo o pessoal Pra Dentro da música, né A minha companhia É o pessoal aqui Minha família E Integralmente a música Amigo, né Sou boba Os meninos Assim Merece Tudo bom pela frente Se Deus achar que ele merece Vai dar pra ele Essa vitória Toma todos nós Aqui na torcida Que ele continue Na Na estrada dele E tal E Seja feliz Na estrada dele Isso aí que a gente deseja Ele merece Isso aí Algumas pessoas Vêm aqui Não são todas Que emocionam de fato Como você veio aqui E emocionou E muito Essa sua felicidade Que empolgou todo mundo Não necessariamente Lhe dá um crachá de cantor Que o programa É pra quem canta E você não está No nível Das pessoas Que foram pra São Paulo Que cantam Talvez essas pessoas Jamais Cheguem a ter a tua felicidade A tua simplicidade E até seu carisma Mas elas cantam E por isso foram pra lá Eu vou te dar um não Mas eu quero que você saiba Que você tem meu respeito Cara É Eu já vi muita gente cantar esse programa Bem, mal Mais ou menos Você Pra mim Cantou Por todo o povo Uma gente que Não tem a voz perfeita Não é o mais bonito Mas carrega toda a vida Mas carrega toda a vida Numa garganta Você me lembrou Cartola Nelsca Vaquinho Zeca Pagodinho Você é um ídolo Você é um ídolo Eu canto Faz nove anos E é esse tipo de música Que eu carrego E Não Não diria que eu sou ídolo Mas muitas pessoas Dizem ser meus Mas você Pra mim Você é sim Um ídolo Bem-vindo ao Ídolos Bem-vindo ao Ídolos São Paulo Me aguarde que eu tô chegando aí Música